Beatriz nasceu em 1424 em Ceuta, uma cidade que pertencia ao reino de Portugal, situada no norte da África, Marrocos. Sua família era da nobreza portuguesa. Seu pai, Rui Gomes da Silva, era um ilustre comandante do exército. Sua mãe chamava-se Isabel de Menezes e frequentava várias cortes. Ainda na infância, voltou com a família para Portugal. Ao completar 20 anos de idade, Beatriz foi para a corte da Espanha, pois sua tia Isabel, infanta de Portugal, que se casara com o rei de Castela, convidou a sobrinha para ser sua primeira dama de honra. Muito virtuosa e piedosa, achava que a vida do palácio não era muito compatível com seu jeito de ser e pensar, mas aceitou a nova função. E foi aí que sua aprovação se iniciou. Beatriz era uma jovem muito bela fisicamente, além de ser amável, culta, inteligente e educada nas virtudes cristãs. Logo que chegou, despertou a admiração de todos, o que provocou o ciúme e a inveja da rainha, sua tia, que passou a maltratá-la e até a castigá-la sem razão alguma. Beatriz a tudo suportou, sem falar nada para ninguém. Certa ocasião, a soberana tentou asfixiá-la, mantendo-a presa durante três dias numa arca sem ventilação, água e comida. Mas, obrigada pelas circunstâncias, teve de soltar a sobrinha. Naquele período, Beatriz recebeu a graça de uma aparição de Nossa Senhora e a incumbência de fundar uma ordem religiosa dedicada à Imaculada Conceição. Imediatamente, deixou a corte e ingressou no mosteiro de São Domingos, em Toledo, onde as religiosas viviam sob a regra cisterciense. Uma vez a seita, cobriu seu rosto com um véu branco por toda a vida. Acalentou durante muito tempo o anseio para fundar a nova ordem religiosa. Depois de trinta anos, conseguiu realizar a missão que a Virgem Maria lhe confiara, com a ajuda da nova rainha da Espanha. Em 1479, com a união dos reinos de Aragão e Castela, a rainha Isabel, a católica, filha da soberana que atentara contra sua vida, portanto prima de Beatriz, foi visitá-la. Ao saber dos seus planos de uma nova congregação, doou a ela o Palácio de Galeana, em Toledo, e anexa a Igreja de Santa Fé. Beatriz transferiu-se para a nova residência em 1484, junto com doze companheiras, dando início ao primeiro mosteiro da Ordem das Clarissas da Imaculada Conceição, conhecidas como as Monjas Concepcionistas. Em seguida, enviou o regulamento que escrevera, fundamentado nas regras das Clarissas, para ser aprovado pelo Papa Inocêncio VIII, que o confirmou em 1489. Porém, dez dias antes da cerimônia, em que todos professariam a nova ordem, Beatriz teve uma nova aparição da Virgem Maria, que lhe comunicou que ela morreria na data da festa. Por isso, professou os votos na véspera desse primeiro grupo, e morreu feliz, no dia primeiro de setembro de 1490. A fundadora sabia que tinha deixado na terra uma semente, recebida das mãos da Virgem Maria, e que germinaria pelos séculos afora, no mundo todo. Ela foi considerada precursora do culto e da teologia do dogma da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, que seria proclamado cerca de quatro séculos depois, pelo Papa Pio IX. A fundadora foi beatificada somente em 1926, e canonizada, 50 anos depois, pelo Papa Paulo VI. Mas Santa Beatriz da Silva já era venerada havia muitos séculos, espontaneamente, em todo o mundo cristão. Santa Beatriz da Silva Menezes, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus!